Olá, eu sou Amanda Damasco, sou arquiteta urbanista e perita judicial e também tenho uma empresa que reforma, constrói, então a gente está atuando em todas as frentes. Eu sou formada desde 2009, eu tenho parcerias com escritórios de engenharia, que eu não sou contratada, não sou funcionária, mas somos empresas parceiras, então apesar da empresa de arquitetura ou de engenharia, quando um precisa do outro a gente sempre forma umas parcerias bem interessantes, o que é ótimo porque a gente pega detalhes e dicas de obra, de projeto, um de cada um do outro. Esse ano eu vou ter dois espaços na Casa Design, estou realizando um sonho que é expor e já comecei com tudo, vou vir com dois espaços, fiquei empolgada, peguei o Laude Gourmet e o café porque eu achei que, assim, olhando lá na hora, um espaço complementava o outro, um tem uma visão, uma pessoa toma um café, outra pessoa descansa, mas dá para beliscar alguma coisa, tem como pensar alguma coisa para criança, entendeu? Eu tenho filho, então sempre tem essa coisinha, pai, mãe, filho, então vai ser um espaço bem legal, a gente vai homenagear uma personalidade incrível e, assim, só que é surpresa, claro, né? Então eu espero que vocês visitem a gente, vai ser maravilhoso, tenho certeza que vocês vão chegar naquele espaço para ficar, vão ficar, assim, horas e horas na mostra, tá legal? É isso.